Lucas! Boa noite, senhor Cassiano, boa noite. Lucas, poderia explicar melhor sobre a notícia do TCU, sobre a PEC ou MP de transição, por favor? Com certeza, postei hoje no Stories uma notícia que o TCU basicamente se isenta de opinar ali sobre como fazer a transição para esse novo governo que vai precisar de um espaço maior no orçamento. A gente já via isso contratado pelos dois concorrentes ali e agora a gente tem um governo eleito e a gente justamente vê eles tentando fazer isso através da Mach-E. O Paulo me falou aqui, o Mustang é a Mach-E, não é Mach 3, o 3 é o contrário, é por isso que a minha cabeça foi, que é o SUV elétrico da Mustang. Valeu, Paulo. Então, a gente, Mach 3 é a borbeador mesmo da Gillette. Eles podiam patrocinar a gente agora, né? De qualquer forma, o que é ali? O TCU, o Tribunal de Contas da União, resolveu se eximir daquilo e aí eu comentei, olha, o Júnior ali, o Bruno Dantas, se não me engano, é o diretor, presidente do TCU nesse momento, que estava perseguindo a galera da Lava Jato há um tempo atrás com acusação completamente fora da casinha, falou, olha, a gente não opina sobre isso. E aí, o que eu falei? Falei, olha, o Júnior causando ali, engatilhando o pedido de impeachment. Por quê? Porque o teto de gastos está inserido na Constituição. Por que o governo está tentando fazer aquilo ali através de MP, de medida provisória, e não através de PEC? Porque para fazer PEC, eles vão ter que negociar o negócio agora, antes do tempo, enquanto o Lula não está no poder ainda. Isso aí vai ter um custo de capital político absurdamente maior, incluindo, possivelmente, a perda de várias oportunidades, como, por exemplo, explorar uma possibilidade de um outro presidente da Câmara dos Deputados. Aí o Lira está tentando amarrar aquilo ali na hora. Eles vão ter que vender, que dá muito mais, no sentido de troca de apoio, de acordo, e por aí vai, para o Congresso agora, que ele não é presidente, do que com ele presidentear com a caneta na mão. De modo que o que eles gostariam de fazer é o quê? É poder entrar no governo e aí sim aprovar, através de uma MP, de uma medida provisória, que é muito mais rápida, uma canetada do presidente, a liberação desses fundos, como crédito extraordinário. E aí, qual é a questão? Desse jeito, você teria que fazer um bem bolado para cobrir janeiro, porque só passaria a valer a partir de fevereiro, e você teria um mês que poderia ficar R$400,00 ao invés de R$600,00, que não estão previstos no orçamento. De qualquer forma, isso daí daria para fazer um bem bolado, ia ter um custo pequeno, mas você não teria todo um contrato fechado, acordo de conversa, de negociação com o Congresso agora, sem a caneta na mão, e poderia fazer com mais calma depois esse acordo, de modo justamente barganhar uma posição melhor. Qual é o problema disso? O problema disso é que quando você mexe em algo de forma a tentar lidar com uma coisa que está na Constituição, através de dar um jeitinho para fazer aquilo, você abre espaço para a interpretação jurídica daquilo ali como uma pedalada fiscal, ou alguma variante do método, certo? Eu estou mexendo basicamente, rompendo o teto de gastos através de algo que não é uma proposta de emenda constitucional, uma PEC. Então, eu mais ou menos estou fazendo, meio que... dando um jeitinho para a coisa acontecer. Quando eu tenho esse tipo de viabilização de coisa, e eu abro essa possibilidade de interpretação como pedalada fiscal, eu abro a possibilidade de um fato jurídico que, como não é desconhecido da gente, fato jurídico libera um gatilho, se levado à frente, libera um gatilho da Constituição, chamado impeachment, onde eu tenho um fato gerador, que é jurídico, uma vez tendo esse fato, no caso da Dilma, as pedaladas da Caixa, no caso do Collor, a Fiat Elba, se não me engano, quando eu tenho esse fator jurídico, o que acontece? Eu abro espaço para poder ter a abertura do julgamento político no Congresso. E aí, assim, meu amigo, eu não sei onde é que eles estão, em que mundo da fantasia que eles estão, mas eles estão entrando num Congresso consideravelmente hostil, isso seja Senado, seja Câmara. Então, assim, quando o TCU se exime de falar aquilo ali, do tipo assim, qualquer um dos dois está valendo, ou a gente não quer opinar, você está dando brecha para tentarem dar esse jeitinho, do tipo, vamos ver se ninguém percebe, e aí você gerou algo que pode ser interpretado como fato jurídico. Aí, assim, uma vez gerado o fato jurídico, aí não adianta reclamar, certo? Porque uma vez feito aquilo ali, você gera o gatilho que pode dar um start num impeachment que está validado. O impeachment não precisa ser um julgamento, o julgamento do impeachment, ele é político. Ele não precisa ter, ai, o crime foi leve, o crime foi... Não, o crime é o gerador da entrada do processo. Uma vez que o processo entrou, o julgamento é político. E aí, meu amigo, você deve até a alma para o Congresso. E esse processo a gente viu. Assim que a de Moriço, o negócio foi aberto e rapidamente ela estava fora, certo? Então, assim, não tem crença pequena ali no meio. Então, o que eu comentei ali foi isso, assim, você está dando... Quando você se exime desse tipo de opinião e fala meio que, ah, está tudo bem, faz do jeito que é melhor, parece que você está colaborando, dando um espaço ali para eles fazerem de um jeito que seja mais positivo para não ter tanto dispêndio de poder político. Mas o que você está fazendo é abrir uma brecha do primeiro pedido de impeachment sentar na cabeça. E esse daí com justificativa. Você não deveria poder bypassar, dar um jeitinho em volta de uma meta constitucional, que é o teto de gastos, através de uma MP. Isso daí não existe, certo? Então, assim, acho que é da mole. E esse tipo de coisa, eu observo, por quê? Porque esse tipo de coisa vai ser o que vai fazer apertar o governo daqui a pouco. Então, assim, só coloquei ali que eu acho que vale a pena observar esse tipo de coisa. Naldo, e também fiquei impressionado com a burrice. Só isso também. Essa é essa outra parte.